Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Cleito mais de uma vez, pessoal. Galera, estou aqui ó, novamente em Eurotruck Simulator 2, tá bom pessoal? Só que é o seguinte galera, acabei de baixar o mod, aqui ó, com estrada da morte. Com estrada da morte. Tá bom galera? Estrada perigosa aí ó, estou aqui com a minha Scania ó, horário noturno. Se liga galera ó, total de noite aí ó, meia noite e meia, certo galera? Vou pegar umas estradas aí perigosas aí, tá bom? Mas antes de iniciar, deixa o seu like aí ó, se inscreve no canal, ativa o sininho aí para receber a notificação galera, senta a pancada nesse like sem dó e tamo junto, é nóis. Vamos iniciar aí, estrada da morte aí ó, são estradas perigosas. Um demônio. Vou sair aqui ó, ó. As estradas são mais curtas, vamos lá. Vou sair aqui ó, aí beleza ó, estou carregando uns carros aí em cima ó, estou pilotando um caminhão cegonha né, chamo de cegonha. Sabia não? Seta para a esquerda aqui ó, vamos lá. Fazer a curva aqui. Aê, controlando pelo mouse e pelo teclado. Fica um pouco mais difícil. É uma desgraça. Ó, a visão interna do meu caminhão, caminhão Mercedes. Da hora mano. Vamos enfrentar essa estrada aí. Farol alto ó. Não dá para ver nada cara. Tudo de noite. Ó, no meio do nada. Olha o breu. Ó, olha o breu. E eu tenho medo. Caramba mano, não dá para enxergar nada. E a estrada aqui é dupla galera. Mão dupla ainda. Para piorar. Por dentro aqui ó. Muito difícil controlar assim cara. É doido mano. Coloquei o mod de dinheiro também ó. Olha lá, se liga. Quanto a grana? Posso comprar o que eu quiser aí. Top demais. Tem uma cidadezinha aqui ó, no meio do nada. Baixei esse mapa aí galera. Tá bom? Mapa novo. Com umas curvas bem perigosas aí. Ó, mão dupla ainda. Caramba mano. Difícil hein. Ó, já começam os barrancos lá ó. Ó, vou mais na manha aqui ó. Porque aqui já começa galera ó. Câmera dois ó. Se liga. No meio da noite. Nossa mano. Olha o barranco. Você vai morrer. Eita mano. Olha. Freia. Que isso mano. Eita. Toque mais na manha. Estrada da morte. Ó. Eita mano. Barranco ó. Terra. Freia. O caminhão não freia ó. Nossa mano. Que isso cara. Será que eu tô certo? Não sei. Caramba mano. Ó. Que isso. Câmera dois ó. Caiu aqui ó. Já era. Aí freia. Ó lá. Ó essa curva. Caramba mano. Mais na manha aqui ó. Caramba. Mudar de câmera. Ó. Caramba. Nossa cara. Nossa cara. É. Beleza. Passei a primeira curva. Tem mais ali na frente ó. É. Ó. Caramba. Te avisei que vai dar merda. Vindo um carro aí ó. Pera aí meu. É. Segunda curva. Terceira curva agora galera ó. É. Mais na manha aqui ó. Ó. Eita. Para caminhãozinho. Para. Eita mano. Ó o buraco. Nossa. Caramba. Te avisei que vai dar merda isso. Eu vou cair. Caramba eu caí. Nossa mano. Caraca. Cai no buraco mano. Eita. Ó. Caramba mano. Nossa. Cara. Acabei com o reboque mano. Nossa. Que acidente feio cara. Nossa. Destruí todos os carros em cima. Pode ter certeza mano. Ó. Começou. Outro barranco. Ei. Tá o caminhão desligando. Ai cara. Ai caminhãozinho. Não falha não. Puta mano. Só aguarda para passar aqui. Eita mano. Como é que vou passar aqui cara. Eu sei lá. Olha. Que beoca. Eita. Tô me mudou. Impressionante. Nossa cara. Muito estreito cara. Ei. Tô acabando com o reboque. Não consegue né. Que legal. Tá amanhecendo ó. Olha lá. O sol tá lá no fundo ó. Quase para nascer. Dá para começar a ver um pouco melhor a pista ó. Que legal. Tava muito escuro cara. Essa câmera externa ó. Dá para ver bem legal ó. Ó caminhãozão. Mercedes. Muito louco. Carros em cima aí ó. Estrada de chão. Ó. Parece que eu tô no interior do Brasil. Vão ver no mapa aqui. Onde eu tô. Tô aqui galera ó. Tem mais um trajeto difícil ali ó. Ó. Aqui o bicho pega ó. Tô chegando lá ó. Aquela parte difícil passou. Foi aqui. Tô chegando. Mais um trecho da morte aí galera. Não. Eita mano. Eita. Eita já começou. Já começou. Vai vai. Eita. Caramba mano. Tem que subir galera. Agora é subida. Vamos lá. Câmera dois ó. Começando a subir o barranco ó. O caminhãozinho tá pesado. Espera aí. Espera aí. Vamos fazer a curva aqui ó. Nossa mano. Que bagulho difícil hein. Quer dizer. Às vezes não. Bora aqui. Essa curva é mais fechada ó. Vou tentar abrir bem ela aqui ó. Pra tentar. Vamos caminhão. Vamos. Vamos. Ô caramba. Nossa mano. Deixa eu ver. Barbaridade. Ó que mulher. Doido também. Olha. Nossa. Que B.O. Cara. Vou tentar abrir aqui ó. É o jeito mano. Se eu cair aqui já era. Ó. Ó. Caramba mano. Olha isso. Olha lá. Olha só. Olha que legal. Beijo. Eita mano. Ai. Vou cair. Uh. Agora eu fui piloto hein. O maluco é brabo. Nossa. Essa estrada foi difícil galera. Acho que agora acabou. E aquela câmera cinematográfica. aqui ó. Cheguei galera ó. Aqui ó. Seta pra direita. Ó. Vou entregar aqui a carga ó. Aê. Dá uma rézinha aqui ó. Aê. Fechou. Caramba mano. Fechou. Caramba. Difícil demais galera. Olha lá ó. Razoável. Bosta. Fui mal demais mano. Isso é louco. Resultados. Fechou. Galera. Espero que vocês tenham curtido aí. Eurotruck Simulator 2 galera. Com mapa da morte. Isso é louco mano. Difícil demais. Sofri um acidente noturno. Na madrugada. Consegui chegar. Peguei a carga aí. Tá bom pessoal. Espero que vocês tenham curtido aí. Não esquece de deixar o seu like aí pessoal. Tá bom. Se inscrever no canal aí ó. Ativar o sininho. Pra receber a notificação. E tamo junto pessoal. Até uma próxima. Valeu. É nóis. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?